Hoje nós vamos analisar os piores crafts que foram feitos ao longo da história envolvendo 4 iBuyPowers Geralmente esses crafts ficam bem bonitos, né? Fica bem nice Esse daqui, o craft da Headline com 4 iBuyPowers é o mais comum E os caras que fizeram ele no passado tem bom gosto, mas vou falar pra vocês, hein? Tem alguns caras que tem um mau gosto muito grande e aplicaram iBuyPowers em umas skins que não fizeram muito sentido E eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje Então já deixa o seu like Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena Agora temos o K-Drop Uou, boa K-Drop, skin caro, é mais simples do que pensas Então galera, vamos analisar entre quase 100 crafts que já foram feitos no CSGO, onde 4 iBuyPowers foram aplicados, os piores e os melhores, tá? Eu já vou dar a minha nota pra skin que tá na mão aqui, a Headline com a 3BuyPowers, já tive essa skin antes Acho ela muito legal, na minha opinião, é tipo assim, nota 9, que não é tão inovador assim, né? 4 adesivos vermelhos, no meu skin fibra de carbono, que tem algumas linhas vermelhas, faz sentido, mas não tem um QI muito elevado Agora, tem umas skins que receberam alguns iBuyPowers e que eles não deveriam estar lá, sem dúvidas Claro que quando foram aplicados, esses iBuyPowers não custavam tanto quanto custam hoje, né? O preço do sticker passou de 220 mil reais já E ele é hoje, entre os Kato 2014, o adesivo mais raro do mundo Então, a gente tem alguns adesivos durados, que possuem quantidades menores do que o iBuyPower Mas são adesivos que não chegam a custar tanto quanto ele Então vamos lá, para os crafts Aqui a gente tem, nessa data base, todos os crafts que já foram feitos e registrados com 4 iBuyPowers Tem uns que são muito, muito, muito bons, né? Tipo, o Dragon Lore com 4 iBuyPowers Raul com 4 iBuyPowers, fica muito legal Tem uma Glock Fade, tá? Única no mundo, com 4 iBuyPowers Aqui eu já começo a ficar com um pouco de dúvida, se foi ou não uma boa escolha Porque, sei lá, primeiro que um dos iBuyPowers fica escondido a todo momento, né? E a skin da Glock Fade em si não combina 100% com o vermelho dos iBuyPowers Eu acho que o adesivo é um pouco grande demais para arma, meio pequena Tem alguns crafts com iBuyPowers que também eu não entendo tanto Tipo, olha como é que na Hot Rod deu uma sumida Com certeza não fica feio dentro do CS Porque a iluminação dá um contraste bacana Mas, sei lá, vermelho com vermelho, às vezes eu acho que não fica muito legal Aí quando eu descubro alguma coisa assim É que me dá um pouco de dor no coração, mano Galera aplicando 4 iBuyPowers em AK Case Hardened Bem comum Sei lá, eu acho que se ela fosse toda dourada Para fazer, tipo, uma AK dourada com 4 iBuyPowers Até que faria sentido Mas ficou muito sem graça, cara De verdade Existe até mesmo uma Scar Pattern, né? A AK Case Hardened 661 Que é a que mais tem azul Com 4 iBuyPowers Única no mundo Aqui eu já acho que fica mais interessante Não acho feia Acho que fica legal Mas sei lá Vamos começar com as doideiras, vai Olha essa Scar 20 Fibra de carbono com 4 iBuyPowers Bom, o que eu acho que aconteceu aqui? Ele viu um monte de gente craftando na Headline, né? Que é uma skin de fibra de carbono Ele falou, por que não colar na minha Scar 20, né? Vai ficar bonito Sei lá, mano Não gostei Não gostei mesmo Tem outra Scar 20 Essa aqui é a última com iBuyPowers, tá? Eu prometo Os caras colaram 4 iBuyPowers também Numa Crimson Web Eu acho que um deve ter visto a skin do outro, né? E falou, bom Se ele fez na fibra de carbono Eu vou fazer na teia rubra Vamos ver se fica bom, né? Não ficou tão ruim Ficou um pouco melhor E tem um craft que eu queria mostrar É a única scout do mundo Que recebeu 4 iBuyPowers na história Eu não achei que ficou muito bom Até aparecem os 4 adesivos Enquanto a gente tá jogando O que é algo bom Mas eles ficaram meio estranhos na arma Aqui tá outro craft que eu também não consigo entender Eu não gosto muito quando os caras pegam uma skin de CS Que parece a skin padrão Pra fazer esses crafts, tá ligado? Fica muito apagado, mano Parece a M4-1S padrão Que já vem no CS Fala se não parece É verdade Qualzinho, mano Só muda que tem um desenho ali do dragão, tá ligado? Digo o mesmo pra esse craft único no mundo Ainda bem que só fizeram uma vez Porque pra mim Isso daqui é igualzinho a capa padrão, cara Eu acho que deve ficar até mais bonito Esses 4 iBuyPowers na capa padrão Sei lá, posso tá errado Pode ser que tenha gente que gosta Mas eu acho muito, muito, muito feio Esse tipo de craft Essas skins Que parecem muito a skin padrão do CS Com 4 adesivos Não me vai, mano Não me desce E agora umas skins que eu acho que ficaram muito poluídas Com 4 iBuyPowers Que sei lá Sei lá se eu gosto Se eu não gosto Fica meio que estranho Eu realmente não consigo gostar muito Quando tem tanta informação assim Acho que tem gente que gosta E é melhor do que os crafts Em skins que parecem Vanilla Mas acho que fica uma informação exagerada E essa P90 Talvez seja O pior craft de iBuyPowers Na questão assim De visibilidade Eu tô com o FOV aqui no máximo E eu tô conseguindo ver 1 iBuyPowers e meio Sendo que tem 4 iBuyPowers na skin Isso aqui é meio bad, né mano Você cola 4 adesivos E daí na hora de jogar Você só consegue ver 1 e meio Triste E aí Dessas todas as skins que eu te mostrei Qual que foi a pior? Deixa aí embaixo nos comentários Se você quiser que eu faça um vídeo com outros crafts horríveis Comenta aí embaixo também Escolha um adesivo E a gente se vê na próxima, galera Vou deixar o vídeo indicado aí Onde eu mostrei as piores skins Que foram craftadas com 4 titans Assista Tchau, tchau Tamo junto Falou